Presença do doutor Álvaro Mota, ele que é o presidente da seccional piauiense da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Álvaro, boa tarde. Boa tarde, Tony. Boa tarde, telespectador. Qual a avaliação que a OAB, o senhor como representante da entidade, faz acerca desses fatos, acerca desses escândalos? Bom, a Ordem sempre teve uma postura de fiscalização, de suprimento da moralidade. Então, nós estamos monitorando o processo, eu acho que o processo deve tramitar regularmente e que seja apurada as responsabilidades. Então, eu acho que a avaliação que eu faço, o momento é de preocupação, o momento é de tensão, mas creio que o processo esteja tendo um regular andamento. Doutor Álvaro, o que é que o senhor prevê, qual a destinação que o senhor prevê para... Você acha que uma operação como essa realmente favorece a limpeza, digamos assim, das ações públicas, para que as pessoas que trabalham no poder público, elas possam, efetivamente, cuidar, zelar do patrimônio de maneira correta? Bem, é preciso... Eu não conheço o processo. É preciso que se veja a coisa com serenidade, com parcimônia. Eu acho que o mundo mudou, as coisas se transformaram. É preciso que haja uma moralidade, é preciso que a coisa pública seja tratada com respeito, com operosidade. Enfim, que tenha consciência de que exercer um cargo público não é exercer, digamos assim, um prazer pessoal. É exercer um mundo. Então, eu acho que nesse ponto, eu creio que as investigações devam ser estendidas até onde devam ir, mas que sejam cumpridos o devido processo legal, que sejam cumpridos as formalidades, que os advogados tenham acesso aos processos. Bom, Paulo, houve cerceamento à atuação dos advogados, digo, no sentido de que as pessoas que foram detidas, de que as pessoas que estão sendo acusadas, tivessem contato com seus advogados, esse cerceamento tendo partido da Polícia Federal. O senhor tomou conhecimento desse fato? Tomei. Eu estava numa audiência, recebi um telefonema de diversos advogados, colegas, pedindo um auxílio, e me dirigi prontamente à Polícia Federal, e lá cheguei, vários advogados não estavam tendo acesso ao processo, não estavam tendo acesso aos depoentes, às pessoas que estavam presas, que eram seus constituintes, e eu dirigeciei junto aos coordenadores da operação, no sentido de que os advogados tivessem acesso aos constituintes, e tenho fiscalizado, e estou muito preocupado com o andamento dessas coisas. Eu acho que o advogado é indispensável num momento desse. Quero dizer aqui que a Polícia Federal deve ver os advogados como parceiros, o próprio judiciário também. Até porque muitos policiais federais, antes de serem policiais federais, tiveram que atuar como advogados, ou pelo menos se bacharelaram, não é, na área da ciência jurídica. Sem dúvida, são bachareiros, não é? E o próprio artigo 133 da Constituição Federal diz que os advogados são indispensáveis. Então eu estou diligenciando no sentido de que os advogados tenham pronto acesso aos seus constituintes, tanto na Polícia Federal como no judiciário, que estão vendo alguns problemas também, nós estamos atentos. Tem vários colegas procurando a ordem, digamos aqui, estou aqui numa posição institucional como presidente da OAB, e a minha obrigação funcional é estar ao lado dos advogados, como sempre estive, até porque eles confiam em mim, é uma confiança recíproca, não é? Então esse é o nosso trabalho, esse é o nosso compromisso, e cumprindo aquilo que a gente sempre tem feito. Onde está o interesse do advogado, nós estamos, não é? Inclusive ontem foi revelada uma pesquisa no Conselho Federal que 93% da população brasileira acredita que os processos só podem ser tramitados com advogados. Isso revela que, digamos assim, o advogado hoje é tão respeitado quanto a ordem. Isso é o reflete do fruto do trabalho da ordem dos advogados. Para nível de Piauí, nós temos uma pesquisa recente também, que 85% dos advogados do Piauí aprovam o trabalho da seccional. Então nós temos galgado o esforço no sentido de que o advogado seja tão respeitado quanto a sua instituição de classe, que é a OAB. Então ontem eu estive prontamente, a OAB não aceita cerceamento nem torimenta o exercício profissional dos advogados, os poderes constituídos precisam ver que os advogados estão trabalhando, têm uma família sustentável, estão exercendo o míster. E principalmente, o advogado é a garantia do processo democrático. O advogado não está para atrapalhar o processo, está para fiscalizar, ou seja, evitar prejuízos. Enfim, essa é a nossa posição. Tudo bem, doutor Álvaro Mota, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade e quero deixar aqui o meu abraço a todos os advogados do Piauí. Tudo bem, doutor Álvaro.